Moçambique é um país que está em fraco desenvolvimento e o seu crescimento econômico também. Produtos e serviços que Moçambique oferece ao mundo são vários. Todos nós sabemos que Moçambique tem a descoberta dos minerais, do gás, do petróleo no voo. Moçambique tem um potencial enorme de energia. Moçambique tem um potencial enorme de prestação de serviços de vários níveis. Na agricultura, inclusive, que é um potencial forte para o desenvolvimento do país. Portanto, as oportunidades são várias, quer no ramo da construção civil também. Temos leque de estradas e pontes que precisamos reconstruí-las para facilitar as transações comerciais. Portanto, as oportunidades são várias. Nós, hoje, temos uma única linha que é a Cabo Rabassa, que transforma a nossa energia. Mas temos a barragem de Pandacua. É uma oportunidade que um investidor pode ver em coordenação com o governo. Temos, na área da agricultura, nós temos várias extensões de terra, aráveis, que, neste momento, não estão a trazer os resultados desejáveis, que podiam até equilibrar a balança das exportações e importações do país. Nós praticamos uma agricultura de baixo rendimento, mas Moçambique precisa de praticar muito rapidamente uma agricultura mecanizada, que constitui um ciclo a partir da produção, empacotamento até a venda. O que acontece é que nós temos pequenos produtores para o consumo doméstico e comercializar pequenos incidentes. Mas isto não é o que vai trazer a diferença. Temos que ter uma agricultura mecanizada, que constitui um ciclo a partir da produção até a venda. Onde o agricultor passa apenas a dedicar-se à agricultura, à rave das terras. E existir uma outra cadeia, que é para o processamento e empacotamento, e outra cadeia para dirigir-se às vendas. Aí sim, vamos ter um ciclo e vamos ter uma agricultura que vai fazer diferença na balança do pagamento do país. Portanto, temos também a área do turismo, temos um turismo invejável neste país. É uma das áreas que eu, se pudesse convidar alguém para vir investir, podia dizer que é lá. Temos o melhor turismo do mundo, se calhar, aqui em Moçambique. Temos o melhor turismo do país.